Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão gostando desse tipo de conteúdo assim de vlog Eu vou começar a trazer um pouco de daily vlog também E hoje eu tô aqui em Joinville pra trazer um pouco de carro, um pouco de uns carros diferentes pra vocês também Estamos aqui na Low Cars Multimax Cheio de nave aí, bastante carro top Carro pra tudo, pra qualquer tipo de bolso né, tem uns bolsos meio gordinhos Temos uma fronteira aqui, temos o Saavedra Cross Temos Fox Tem bastante nave aí, Logan, vou mostrar um pouquinho de cada um pra vocês Vamos começar já de cara com um baita de uma nave top aqui, Frontier Nas rodas original, suspensão de meia polegada O bagulho é bruto, se liga galera Dá com força Lá baixa, baixa com força, se liga Não sabe o que é traseira Mexe mais na, na, na Filé né A frente tá dando um coice no chão, parece né Mais massa é o barulhinho Que tesão hein Tá pra ver né galera, tá aqui na Low Cars Não vou me envolver muito em preço, em detalhes Entra no Instagram, chama os caras, que vocês vão ver esse vídeo não sei quando Pode ser que não esteja aqui ainda Pode ser que já tenha vendido Tem aqui um bora também, na fixa Esse aqui é Chrysler né Chrysler né, 300C Esse é carro de rico, não sei nem falar o nome A Cross aqui tá na suspensão também né Nossa, só dá um coice A frente dela é lenta ali Só atrás dele que dá aquele coice Tem quem curte o Macross aí galera Tudo aqui já vem dando na Low Cars Multimax aqui em Joinville É só de Itajaí galera, e hoje eu tô aqui dando um giro Mostrando um pouco os carros daqui Fazendo aquele vlogzinho, tô aprendendo a fazer vlog também E tem bastante carro top, eu resolvi passar aqui Porque os carros que chamam a atenção né Se liga nessa roda galera Bem taludinho Casou bem pra caralho Esse aqui é fixo né É rosca É rosca Os carros preparados Esse aqui é lá também né É lá Fox de 18 Esse é a meia também De meia também Traseira engole Filé A cross aqui desse lado Polo também aqui nas vulcânia Polo branco Space Essas rodas do Space aqui é top Se liga galera Baixa bem pra caralho Sua Space também é ar né Fixer Caralho Fixer Pega Caralho É lá o chapão ali Deixa eu ver o chato ali Caralho É essa bocha É essa bocha Fixer Meu Deus Pega galera Na fixa Caramba A risada da Volvo Não sei se é o modelo do carro XC Bancão de couro Na fixa Tá aí ó Pode ser sua Caramba Fiquei de cara agora com essa altura aí Isso aqui deu pra arrastar tudo Tem como Tem uns Não tão baixos assim também Bonitinho Mexidinho Tem Peugeozinho Com roda Acho que é do Kia Soul né Diferenciado pra caramba Filé Olha os rodinhos de frente assim Fica filé mano Mais um outro Peugeot ali Mais um Golf Aquela salveira que eu filmei lá pra vocês Num outro vídeo lá em Londres Do Chrysler Esse aqui é filé Esse aqui é outro patamar né É outro nível Deixa eu abrir um pouco aqui a câmera pra vocês Aqui já é outro nível né A brincadeira já A brincadeira já é outra Tetão Olha só Quem tem uma dessa aqui É o nosso amigo Charles lá de Floripa, São José Nunca sei direito Mas 22 filé Pra caralho também Tá meio subindo aí Charles Mandou um salve pra nós aí no canal Se tá assistindo ainda Esse Golf aqui galera Achei muito filé Essa cor aqui É muito top Eu pego essas cores diferentes assim cara Pra mim Pra mim Pra mim é um dos mais bagas que tem Galera Não esquece De deixar o like no vídeo Não tô acabando o vídeo ainda Calma Calma Mas não esquece de deixar o like Não esquece de compartilhar Não esquece de comentar também Beleza Os comentários são bem importantes Pra mim saber o que vocês estão achando Eu respondo todos os comentários A gente pode interagir Pode trocar uma ideia Peugeozão Citroën C4 Cerato Tem uns carrinhos que não são tão Esse aqui tá baixinho Tá filé Tem uns que não já não são tão baixos Tem uns mais baixos Tem pra todo tipo de gosto Pra todo Todo bolso aí também Tem injeta Tem encosta Tem fox Um golzinho Tem um 4 Tem um branco Essa Cruiser aqui Ela tava lá Num evento lá em Londres Não sei se voltou pra venda Alguma revisão Alguma coisa aí Transferência Então galera É isso aí Eu acho que eu mostrei um pouquinho De cada carro Eu vou pedir pra vocês comentar Qual o carro que vocês acharam Mais top aqui Na minha opinião Eu acho que A Frontier Nossa suspensão de meia Claro que o Chrysler É um carro top É um carro lindo pra caramba É um carro diferente É um alto padrão É um patamar diferente Não é aquilo que a gente Tá acostumado a ver Mas Eu acho que Caminhonete Suspensão de meia É mais a minha cara Ali é muito Muito patrão Quem sabe um dia Golfezão pra filé também Essa aqui na fixa Eu fiquei de cara Os caras estavam falando Que aumentaram ela Eles levantaram ela Esse carro veio de São Paulo Ele tava mais baixo ainda Cara, muito filé Queria ver esse carro Rodando hein Quem sabe um dia A gente vai fazer um vídeo Ele rodando Eu vou deixando o vídeo Por aqui Espero que tenham gostado Não esquece de comentar Qual o carro mais top Não esquece de dar sugestão E quem quiser gravar Algum vídeo no meu canal Independente da cidade Que for Chama a gente no Instagram Vamos desenrolar Vamos ver se consegue Fazer um Um bem bolado bacana Pra todo mundo aí Beleza? Não esquece de deixar o like Se inscrever Compartilhar Tudo aquele negócio Que eu peço E lá no Instagram Tem bastante foto Dessas nada aqui Tamo junto Valeu e fui Tchau Tchau